Olá, eu sou Mose Emocionante. Tudo bem contigo? Se está tudo bem, inscreva-se no canal e deixe seu like. Vamos à novidade de hoje. Sintam-se todos cumprimentados, afilhados. Mãe na Sê, a Semana dos Manos, madrinha virtual. Precisei de 72 horas para aparecer, para dar as caras, para falar para vocês. Porque anda aí um vídeo da minha filha numa situação muito constrangedora. E para quem ainda não viu, acredito que poderá ver, é vergonhoso para mim ver a minha filha naquela situação. Nós condenamos aquele tipo de comportamento de tal forma que estamos pasmos, estamos surpresos com isso. Conversamos com a miúda, disse que foi por engano, mas de nada vai valer qualquer justificação que seja, porque em parte para nós foi bom, porque é um comportamento, é um lado dela que nós desconhecemos. O que acontece é que o pai biológico não vive cá e de toda vez que ele vem para cá, as crianças saem para aí e passam o final de semana com ele. Então foi num desses programas com o pai, em que a criança teve a brecha para ter este tipo de comportamento. Dizer que o pai também diz que se sentiu traíto porque não se apercebeu daquele comportamento da criança. Quer dizer que se não fosse o tal engano, encarregar na página dela, nós nem saberíamos que a criança tem tido este tipo de comportamento. Então foi bom. Eu olho para nós como pais abençoados porque ainda estamos em altura de tentar consertar o que não está bem. Acredito que estávamos nós cómodos achando que nós fazemos o suficiente. E de repente, pá, este banho de água fria descobrimos que não estamos a fazer o suficiente. Até porque este é o meu trabalho, aparecer para falar para vocês aqui. Eu escolhi trabalhar com questões familiares e a minha família é montra para vocês. E eu estar aqui a deparar-me com uma situação desta natureza é para mim chocante. Não é porque eu estou aqui a justificar qualquer coisa que seja, mas porque faz parte do meu trabalho aquilo que eu vos transmito, aquilo que vocês bebem de nós, a inspiração que vocês recebem todos os dias. Então tenho que dizer-vos alguma coisa. Estou envergonhada, filhados. Se calhar por eu ser mãe, porque eu sou a prova viva que aquele tipo de comportamento não leva a lado nenhum. Ela tem apenas 15 anos. Tem pressa de quê? Tem sede de quê? Pode ser normal para algumas famílias. Para nós não é normal. Então, temos este trabalho de educar os nossos filhos. Temos este desafio. São três adolescentes que temos em casa. Nós não estamos aqui para transmitir que somos a família perfeita. Pelo contrário, nós partilhamos com vocês o nosso dia a dia, as nossas dificuldades, as nossas superações. E eu tenho até aprendido muito aqui com vocês. Então, sinceramente, sinceramente, falando do fundo do meu coração, em meu nome, em nome do meu esposo em particular, que estes dois dias teve que servir de alguém que... Porque fiquei desmontada. Dizem que o diabo ataca de todos os lados, da esquerda, direita, de cima, de baixo. Portanto, devemos é vigiar. E vigiar pela família é isto. Porque se não é pelo casamento em si, que diz respeito à relação de duas pessoas, é pelos filhos. Então, eu assumo esta fraqueza na minha família. E eu, como eu disse, sentimos-nos abençoados. Porque é sinal de que ainda há espaço de nós podermos fazer alguma coisa. Então, vamos tentar pagar na nossa filha. Tentar-lhe conduzir a um bom porto. Tentar orar por ela. Tentar-lhe colocar mais próxima de Deus. Para que qualquer coisa que seja que está, não é, a surgir na cabeça dela ou dentro dela, eventualmente, seja aniquilado. Vou usar essa expressão. Porque não é a altura ainda. Não é o momento ainda. Ela tem outras prioridades. Ela é uma miúda educada. É uma menina bonita, amável, doce, trabalhadora, inteligente. Não sei de onde é que está a vir este comportamento da minha filha. De tal forma que nós vamos pegar na nossa filha. Não é para nós gritarmos, não é para nós batermos. Não! É para nós pegarmos na nossa filha. Amarmos. É para nós pegarmos na nossa filha. Ensinarmos, instruirmos. Afinal de contas, este tipo de brincadeira é o que eu acredito que muitos pais enfrentam nesta fase, a partir dos 15 anos. É o tal desafio da fase da adolescência. A fase das confusões. De acharem que entendem, que sabem, que querem sentir tudo. Então, nada melhor que nós arregaçarmos as mangas e tentarmos dar uma melhor educação aos nossos filhos. Eu peço sinceramente imensas desculpas por ela. Não é a Mélan que nós conhecemos. Acredito que até foi surpresa para vocês. Não é a Mélan. Então, peço desculpas. Ela vai ficar temporariamente fora das redes sociais. Vamos tentar dar-lhe o suporte que ela precisa neste momento, porque precisa sim. Continuamos a acompanhar. Nós estamos aqui para transmitir valores para vocês, não o inverso. Nós assumimos que nós entramos nas famílias. As pessoas, quando olham para mim, olham uma mulher de respeito, de valores. Quando olham para o meu marido, olham um homem de respeito e de valores. Olham para os meus filhos. E é isso que nós tentamos lutar aqui. Para mostrar para vocês. Maximimu, e mais esta. Como é que é? Dissemos que queríamos seis filhos, né? Deus, tome aí, os seus filhos. E agora, Cota Max? E agora, Cota Max? E agora?